E aí galera, hoje eu vou estar passando aqui pra vocês as minhas configurações pra controle no Call of Duty. Eu tô atualmente top 2 BR em kills, então eu tenho muita partida jogada e essas foram as melhores configs que eu consegui encontrar em todo esse tempo jogado. Essas configs eu fui ajustando conforme eu ia jogando e algumas coisas também vai poder reajustar e adequar ao seu estilo de jogo. Já começando aqui pelo principal, a sensibilidade horizontal e vertical, a minha tá 6 e 6. A sensibilidade eu recomendo que você deixe sempre o mais baixo que você conseguir jogar, porque a assistência de mira vai favorecer mais, vai conseguir te ajudar mais, você vai errar menos tiros. A minha tá 6 e 6, mas você pode colocar qualquer sensibilidade próxima a isso, contanto que seja uma sensibilidade baixa. Logo em seguida aqui a gente vai pro esquema de botões, né? Eu tô deixando o saltador tático, porque eu não tenho o controle SCUF, então tô deixando esse saltador tático em que eu salto um L1 e uso a seringa, no caso, né? Meu equipamento tático no X. E como é um saltador tático, isso também vai mudar o botão pra você agachar, deslizar, né? E no caso, o meu aqui tá no R3, então facilita bastante pra eu poder deslizar e saltar com esse esquema de botões. Aqui é uma coisa opcional, você pode inverter o R1 com R2 e o L1 com L2. Então você vai atirar com R1 e mirar com L1. O meu eu deixo padrão, porque eu já acostumei a jogar com padrão. Mas se você quiser fazer essa mudança, realmente compensa, vai te ajudar bastante. Se você conseguir acostumar de novo, né? Invertir visão vertical não. Tipo de resposta da curva de mira. Esse aqui eu deixo dinâmico. Eu não sei explicar muito bem o que faz, assim. Mas a diferença que eu senti mudando isso é que eu tenho uma precisão melhor. Então eu consigo controlar minha mira melhor. E principalmente de perto, minha assistência de mira não fica bugando tanto. Quando você tá bem colado assim no inimigo, a assistência de mira não buga tanto. Vibração do controle. Isso aqui em todo jogo de FPS que eu jogo eu deixo desabilitado, porque o que eu percebi é o seguinte. Mesmo que você não perceba, quando você tá lá atirando no inimigo, o controle treme. Você meio que desconcentra por um tempo. Mesmo sem perceber, você desconcentra e acaba te atrapalhando, né? No momento que você precisa matar o inimigo. A assistência de mira aqui na jogabilidade. Eu deixo tudo padrão, eu acho, né? Eu acho que eu não mudei nada. Vocês dão uma olhada aí se estão igual de vocês. Mas eu acho que eu não mudei nada. No avançado, o esquema de botão de controles padrão. E aqui a zona morta, né? Eu recomendo você deixar o mais baixo que você conseguir, né? Se o seu controle estiver 100%, analógico. Mas o meu eu deixo 10. Eu já acostumei. De 1 a 10 tá bom. Não é bom você deixar muito alta. Quanto mais baixo você deixar tão bem, nesse aqui é melhor. O resto aqui é tudo padrão também. Eu só habilitei a corrida automática. Que tá habilitado. Mas isso aqui é questão de preferência. Então não faz tanta diferença você mudar isso ou não. Aqui na aba dos gráficos, a gente vai ter o campo de visão, né? O FOV. Então falamos o FOV. Eu deixo o meu no 100, que é ali um médio. Não é nem tão baixo, nem tão alto. Então dá pra me jogar. Dá pra matar inimigo de perto e matar inimigo de longe. Esse aqui é mais questão de preferência mesmo. Quanto mais alto, melhor pra perto. E quanto mais baixo, melhor pra longe. Campo de visão da mira eu deixo sob efeito. E perda de foco por movimento. Esse aqui você tem que deixar desabilitado. Porque ele atrapalha muito. Principalmente no COD, né? Tem outros jogos que atrapalham também. Mas no COD atrapalha demais o multiplayer. Por conta da perda de foco que ele dá quando você vira a câmera. Essa config que eu acabei de passar. Ela realmente é muito boa pra você ganhar suas gunfights. Ela dá uma melhora na precisão. Você vai conseguir fazer o jumpshot, né? Que aqui no Cold War tá muito bom. Você vai conseguir deslizar. Então você vai conseguir fazer jumpshot e deslizar. Sem o controle scuff. Você vai ter uma sensibilidade aí melhor, né? Porque muita gente acha que uma sensibilidade alta vai favorecer. Mas no Call of Duty, no controle. Realmente uma sensibilidade baixa é muito melhor. Você vai ter uma precisão muito melhor. Eu vou deixar o finalzinho de uma partida aqui que eu fiz na raid. Pra você ver como essa config tem uma mobilidade boa. Você consegue fazer praticamente tudo que um scuff faz. Mesmo com o controle padrão. Você vai ter uma precisão boa. Consegue deslizar, pular. Então testa essa config aí. Que ela tá realmente muito boa. E espero que você goste. Que ela tá muito boa. Que ela tá muito boa. Kik, Kik. Kik, kik. Kik, kik. Kik, kik. Vamo her. Agora é que vai largar então, meu Na casa aí Agora é que vai largar Legenda Adriana Zanotto